Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vlog aqui no canal E hoje o vídeo irá ser diferente Eu irei clorar o meu pai Mas vocês se perguntam Felipe, como faz clorar o seu pai? É assim, eu configurei meu canal com o YouTube Galera Eu entiquei aqui porque esse número de inscritos no meu canal Só pra ele pensar que fiquei famoso Ai meu pai falei, só me dar uns parabéns E eu fiquei que configurar de novo Então eu vou fazer isso logo e vou samarlo Rola, eu vou samarlo Vou samarlo e eu quero ver a reação dele E se vocês quiserem que eu faça com outra pessoa Vocês precisam pegar uns fint com os três Eu faço com a minha foca Mas bom, vou samarlo Pai Fem cá Se fudeu Vinte minutos depois Sei pai, parece que fiquei famoso Corre É, corre Eu ganhei muito inscrito Muito inscrito em uma só cara Olha pai Olha Olha Quase milhões de inscritos Não, não é doze milhões É doze mil Doze mil e setecentos Só calma F5 Faça isso por favor F5 Aperta CROLEI 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 Qual é a graça? Olha Qual é a graça? Eu te enganei cotinho E não caiu Não, não caiu não CROLEI CROLEI Direitinho CROLEI Não quero essa imagem também Não peguei que louco Não, não quero essa imagem Então é isso galera Se coscar não tem seu like Lembrando quem cacosquês A minha faça será a próxima fítima Falou CROLEI